Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Com a prova tá tudo bem. E aí vamos começar o nosso último dia de aula da semana. Meu Deus, mas tá voando demais esse tempo, gente. Nossa Senhora, daqui um dia já é setembro. Quando a gente, ó, menos esperar, já tá em dezembro. Nossa, tá passando muito rápido esse ano, né? É verdade. Então vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Legal! Com alegria, começa a nova tarde. Uma nova tarde, com alegria. Hoje é... Que dia é hoje? Sexta-feira! Hoje é sexta-feira. Vocês vão ver que dia lindo. Nós vamos ter... Olhe para fora e me diz aí. Agora, o tempo está... Como que tá o tempo? Hum? Sol. O tempo tá sol. Muito bem. Agora vamos falar com o Papai do Céu, né? Papai do Céu, eu te agradeço pela saúde da minha família, a minha, das professoras e da família das professoras. Que eu, Papai do Céu, continue sendo essa criança querida e obediente. Que não faça birra e faça todas as atividades. Amém! Vamos cantar a música do jacaré? Ah, eu adoro essa música. Adoro essa música. Vamos lá? O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, o jacaré parou, olhou, viu um peixinho. Abriu a boca e... Não pegou o peixinho. O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, o jacaré parou, olhou, viu um peixinho. Abriu a boca e... Não pegou o peixinho. O que o jacaré fez? O jacaré foi embora da lagoa. O jacaré foi embora da lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, o jacaré parou, deitou e dormiu. Eita, jacaré dorminhoco, né? Olha só a nossa atividade de hoje. Vocês vão ter que achar a patinha de cada bichinho. Vamos tentar achar do leão? Então, vamos lá. O leão, ó. Vamos pegar o lápis. Vamos passar. E achou. Ah! Muito fácil, né? E depois de vocês acharem o caminho, vocês vão ter que pintar... Se vocês pintar o jacaré de verde, né? Porque o jacaré é verde. Vocês vão ter que pintar a patinha do jacaré de verde também, tá bom? Vocês têm que pintar a patinha conforme vocês pintam os bichinhos aqui em cima. Viu? Só isso, né? Ah! E aí, a nossa olhinha acabou. E a prof vai deixar uma historinha bem legal pra vocês, tá bom? Aproveitem muito o final de semana e segunda-feira a prof tá de volta. Beijo! Profiamos vocês!